Oi gente, eu não sou uma pessoa com canal famoso nem nada assim, mas tem uma coisa que vem me incomodando há um tempo e eu resolvi falar que normalmente parece que as pessoas, quando elas lutam por alguma causa, seja ela uma causa pessoal ou para ajudar um grupo ou para ajudar uma pessoa, não sei tem pessoas para criticar isso, isso é uma coisa normal, sempre teve, mas parece que atualmente as pessoas, elas têm se unido para lutar contra coisas que fariam o planeta ir para frente, sabe e como por exemplo, quando os Estados Unidos legalizou a união homoafetiva, teve um monte de gente que foi falar que as pessoas são a favor do casamento gay, mas que não são a favor de ajudar crianças na África, só que a maioria das pessoas que falam isso não ajudam as crianças na África elas normalmente tentam passar boas impressões, mas elas nunca fazem nada além disso, elas não tentam ajudar nem moradores de rua, sabe então assim, às vezes eu acho que as pessoas, elas tentam atrasar algumas causas sociais para... porque simplesmente isso incomoda, sabe, não sei, parece que incomoda as pessoas, mas na verdade não era para incomodar, sabe era simplesmente, você não precisa apoiar a causa social, não é isso que eu estou falando mas você não precisa ter esse discurso de ódio, sabe, contra as pessoas às vezes, parece que você não vê além do portão da sua casa, parece que as pessoas, elas não enxergam o sofrimento de outras pessoas na verdade parece que elas só enxergam a si próprias, e parece que isso vem aumentando a cada dia às vezes eu acho que o mundo tinha que mudar, ir para frente, parece que o planeta está regredindo, sabe se você não quer lutar por uma causa social, por exemplo o aborto, ah, não acho certo tudo bem, só que não impeça as outras pessoas de lutarem por isso, porque eu acho que assim se você não gosta de aborto, não aborte, se você não gosta de bebida, não beba se você não gosta de gays, não namore uma pessoa do mesmo sexo mas assim, não tire o direito das pessoas se você não quer que tire os seus direitos também o que eu queria mesmo é que as pessoas assim, tentassem olhar para o sofrimento das outras, sabe tentar perceber o que a pessoa tem por dentro, o que ela sente todos os dias, como é que está a vida dela, sabe às vezes eu queria que as outras pessoas chegassem e perguntassem, está tudo bem, o que está acontecendo com você, sabe e não simplesmente apontar o dedo e julgar, não é isso que o mundo está precisando vocês têm que entender que nunca é tarde para você mudar de opinião eu mesma já fui uma pessoa muito escrota, muito hipócrita e eu mudei de opinião porque eu consegui ver o sofrimento de outras pessoas eu consegui ver além dos meus olhos e eu venho buscando isso a cada dia mais, não sou uma pessoa perfeita não estou falando que, nossa, olha que exclusiva, não é isso, entendeu? mas é buscar melhorar a cada dia, nunca é tarde para você melhorar porque por mais que você tenha 60 anos, seus filhos estão no mundo, seus netos provavelmente já estão ou vão vir, não sei assim, sabe, tem sociedade para passar pelo mundo e tem sociedade para levar esse mundo para frente você não precisa ser gay para lutar contra a homofobia você não precisa ser negro para lutar contra o racismo você não precisa estudar em uma escola pública para lutar pela educação do país, sabe você não precisa de nada disso, você só precisa enxergar o mundo com os olhos das outras pessoas e eu acho que o mundo está precisando de mais perdão está precisando de mais amor, está precisando de mais compreensão, sabe eu fui para São Paulo semana passada e doía, doía mesmo ver morador de rua assim, sabe embaixo da ponte, porque na minha cidade tem também, eu procuro ajudar muitos que eu vejo, procuro ajudar muitos animais mas em São Paulo parece que é coisa bem pior e normalmente não é uma cidade que eu estou vendo, porque eu não moro lá mas é isso, entendeu? é ver além do que está diante dos seus olhos é ver que tem muitas pessoas pelo mundo sofrendo e que você não está fazendo nada para ajudar você só está fazendo isso para piorar e... se você não puder ajudar, se você não puder fazer alguma coisa sei lá, pelo menos reza por essa pessoa, sabe ou então não atrapalha as outras pessoas de lutarem por alguma coisa só tenha mais amor sei lá, só isso